Fala pessoal do canal Ilusionista Paulo Carvalho, eu estou aqui no Emopa da Praça Batista Campos e hoje mascarado aqui para participar da grande campanha de doação de sangue dos supremos. E eu vim aqui mostrar para vocês como é que funciona o processo para quem quer fazer parte não só dessa campanha, de outros ou quem quer mesmo vir aqui até o Emopa para doar sangue. Quando você doa sangue, você salva vidas e uma única bolsa de sangue é capaz de ajudar várias pessoas. Então vem comigo nessa viagem ao impossível e eu espero que você goste desse vídeo. Grande abraço, valeu! E aí 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 A próxima campanha, nós vamos levar a unidade móvel aqui do Hemocentro, lá para o Corpo de Bombeiros, em Ananindeua. Galera de Ananindeua. Onde o nosso parceiro, o deputado Fábio Freitas, fez uma moção, um deputado aqui do estado, fez uma moção, o deputado Fábio Freitas, para apoiar a ação na qual sugere a criação de um Hemocentro grande em Ananindeua. Para que isso venha a crescer, então, a próxima campanha vai ter esse plot, não só de doar, mas de construir um Hemocentro grande em Ananindeua. Para que o fluxo aumente, para que a gente venha a aumentar a envergadura de conscientização de todo o público para esse. Beleza. Esse vídeo não vai ser postado hoje, enquanto a gente está aqui na campanha. Mas quando ele for postado, você também pode vir aqui ao Hemocentro e fazer a sua parte, viu? Muito obrigado pelo convite, Kenneth, a gente está junto. Obrigado. Valeu. E aí, você vai jogar na direção da mão fechada que tem uma bolinha, tá bom? Quando quiser. Vale. Pode abrir a mão. E aí, você vai jogar na direção da mão fechada. Antes, não fica assim, mas aqui é assim. Não fica assim. Beleza. Ah, beleza. E aí, você que fala, levanta a mão aqui. Você tem que ser minha, que você quer levantar a mão fechada. Se você quer ganhar 100 reais. Segura firme. Esse daqui eu vou colocar no globo. E pode dar um globo para o que eu tenho. Segura. Não, 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 não. Vou jogar na mão dela agora. Abre a mão. O segredo é isso aqui, que quando a gente coloca na palma da mão, e a perna dela começa a dividir. Aí, olha lá. Pega para o dinheiro. Peraí, divide o meu salário aqui. Eu não quero gastar tudo. Não, divide o que eu não quero gastar tudo. Ótimo. Tá bom? Agora vai aparecer quatro bolas. Vocês vão segurar aqui. Cuidado que ele está atrás de ti. E é o seguinte. Eu vou colocar essa aqui no meu bolso. Ok? Essa formiga não tem nada bem, amiga. A outra na palma da mão. E a outra no bolso. Ai, que susto. Duas no bolso e o maná. Vou repetir que é o do monso. Olha, são três bonitos, tá? Aí, uma eu vou colocar no meu bolso. A outra eu vou colocar na minha mão. E a outra no meu bolso. Duas no bolso e o maná. Tá, a que tem chegou agora. Peraí, a perna. Vai tentar de novo, tá? Calma. Duas no bolso. E outra na mão. E outra no bolso. Um no bolso e o maná. Uma no bolso e o maná na mão. Não, repete que ela não... Não, é o seguinte. Eu vou fazer uma pularalha, que é melhor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aplausos